e para essa receita pessoal nós vamos precisar de uma batedeira tá bom nós vamos precisar de uma batedeira e aqui na nossa batedeira nós vamos adicionar primeiramente o açúcar depois do açúcar vocês vão adicionar os ovos e vamos bater por dois minutos batidos o açúcar e os ovos nós vamos adicionar as 150 gramas de manteiga derretida e vamos bater aqui por mais 30 segundinhos só para misturar que essa manteiga com os demais ingredientes e agora a gente adiciona a nossa farinha de trigo vamos adicionar aqui a farinha de trigo e vamos bater bem agora até essa massa ficar bem lisinha e homogênea pessoal olha como a nossa massa ficou bem lisinha bem homogênea bem bonita galera agora nós vamos adicionar aqui o fermento em pó tá o fermento químico vamos adicionar o fermento e bater por mais 30 segundos só para misturar esse fermento aqui na massa e antes de adicionar as nossas frutas lá na massa nós vamos vir aqui com uma colher de farinha de trigo e vamos colocar aqui nas nossas frutas cristalizadas e vamos dar uma misturada aqui ó para essa farinha de trigo ela pegar aqui mudar nas frutas porque isso é isso pessoal isso aqui é para as nossas frutas cristalizadas elas não é descerem para o fundo da massa tá bom para elas não descerem para o fundo da forma vamos misturar bem aqui na massa que agora tem uma forma só untada e nós vamos aqui ó passar nossa massa para a forma prontinho pessoal agora é só levar para o forno pré-aquecido em 180 graus entre 35 e 40 minutos tá bom é bem rápido que esse bolo ele fica pronto ó maravilha gente olha esse bolo que sensacional que fica esse bolo inglês com frutas cristalizadas pessoal simplesmente top sensacional fácil de fazer uma delícia gente muito prático mesmo ó façam aí também que eu tenho certeza que vai ser sucesso na casa de vocês pessoal eu vou cortar mais um pedaço aqui ó para mostrar para vocês olha isso gente vocês vão fazer ideia da maciez que fica esse bolo gente macio mesmo gente super macio super fofinho olha ó top 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 gente façam aí que vocês também vão adorar essa maravilhosa receita ó sensacional né gente então é isso se vocês gostaram do vídeo deixe o like aí se inscreva aqui no nosso canal muito obrigado pela presença em mais um vídeo e a gente se vê no próximo pessoal um abração fiquem com deus e até a próxima valeu